A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tantos monstros que as Ana podia ter trazido e tinham logo que ser estas Vocês estão perto em entrada, precisam de sair e destruir o gerador Julio... Estamos a caminho Perfurar! A torre ativada! Não te preocupes, Aelita! É gosto! A Yumi já está de volta desta rântulas! A CIDADE NO BRASIL Prendi a professora Hertz no elevador, mas não vai aguentar muito tempo! Bem, se quiseres fugir, podes sempre te virtualizar! Sem pensar! Há de proteger o legado de Jeremy! A Zana só conseguiu trazer esta réplica parcialmente! O gerador já está meio avariado! O campo de energia ou um leque nos cabos deve resolver! A Zana só conseguiu trazer esta réplica parcialmente! Está mesmo em frente ao gerador. A minha espada ou o leque da Yumi deve incluir o trabalho, certo? Sim, força! William, eu e a Yumi já estamos em frente ao supercomputador. Ele já está debilitado. Devem conseguir destruí-lo sem grandes problemas. Bom trabalho, a replica está a desaparecer. Vou trazer-lhes de volta para a seguir. Vou enviar-lhes de volta para a seguir. A replica está a desaparecer. Bom trabalho! O que é isso? Oh! Torque está ativada! Regressão ao passado agora! O que é isso? Nada mal. Mais uma vez, vamos. É importante tentares manter sempre a tua posição de ataque à Elita. Não importa o que a Zana faça. Estás bem? Anda. Se continuarmos assim, a Zana nunca irá roubar as nossas chaves. Só se lutarmos assim, encontrar-se aqui para a Zana. E vamos lutar. Bom dia, Elita. Desculpa ligar tão cedo, mas estás com o William? Quero falar convosco. Sim, ele está aqui ao meu lado. Estávamos a treinar juntos. Os meus pais foram para um hotel, celebrar os seus dezenove anos de casados e estar sozinha com o irmão. Passaram-no, não interinviados em Carrick. Por isso, vêm cá passar a tarde e não aceito não como resposta. Não me digas que ela nos convidou para ir à casa dela mais uma vez. Ok, não vou dizer. O diretor disse mesmo que ias reprovar? Sim, eu tenho quase a certeza absoluta. Eu juro que tentei subir as minhas notas, mas não deu. Não deu porque em vez de estar focado em estudar, estavas ocupado a fazer-te idiota. Eu estou mesmo arrepentido. Mas eu prometo, este ano vou aplicar mesmo. E é bom que eu faças, William, senão... Não tenho escolha a não ser retirar de Carrick. O quê? Pai! O aviso está dado. O aviso está aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O supercomputador só consegue regressar ao passado se tiver dados das últimas sete dias. A Zana apagou o Z, então não dá. Sem os dados que haviam tudo e todos, para mesmo local onde ia escolhido, não há como voltar atrás. Não dá para regressar ao passado. A Zana está tudo bem. A Zana está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, princesa. Nós estamos aqui. Podemos entrar? Não podem, devem, venham! Sim, eu sei que já vos convidei três vezes Mas tecnicamente não conta, já que regressamos ao passado E as anem, entretanto, atacou E em julho, já viemos cá duas vezes também Ficar à minha espera ao portão não é o mesmo que vir cá à casa Além disso, vocês precisam de descantar a ira Escala volta amanhã e passar nos últimos três meses a treinar Estamos mesmo a precisar de novos atos Tens razão, Yumi, precisamos de esparcer Eu sei que estás aí, sua peste O que é que queres? Pensas assim tão mal de mim? Ok, tens permissão dos pais para trazer os teus amigos? Para a tua infelicidade, ficas a saber que tenho Mano, eu também quero lanchar convosco Então anda para a mesa antes que fiques sem croissants O chocolate quente ainda está a aquecer, mas vão comendo Quando há de saber que tu preparaste tudo isto vai matar, Yumi Bem, o apetite abismal dele é quase tão conhecido quanto o fedor dos seus pés William Dunbar, certo? A minha irmã teve uma altura que falava de ti Até estavas no diário dela Hiroki, porquê que deixemos que ser assim? Que chato! Tenham calma Que foi? Tu já removeste a foto dele e tudo? Isso não são coisas que se dizem Tu gostavas que eu fosse dizer ao Johnny que tu partiste a figura favorita dele? É porque eu sei que... Em 1994, Azana observou-me e espiou-me E depois chamou-se homens negros para Matreidami e a Aelita para Lyogla Foi por isto que quando voltei para a Terra, quis admitir que estava vivo Azana chamou-se outra vez ficar aqui, é muito arriscado E tu também devias vir comigo e a Aelita de volta para Lyogla Ah, não Mas, a minha vida Eu não posso deixar tudo para trás Não outra vez Nem os meus amigos Eu sei, querida Vou confiar em ti, Jeremy, para manter-te segura, como fizeste até agora Tudo que peço é que tenham cuidado Azana poderá enviar os homens negros na vossa direção Hopper Eles não podem chegar à Aelita Antes de ir, quero que saibam-me que tal como agradeço ao Jeremy Agradeço a todos vocês por manterem a Aelita segura Desde o começo Vocês não sabem o que significa para mim Tudo que tens mesmo dito Eu não quero ficar sozinha outra vez Mas tu não estás sozinha, Aelita Estás com a tua família E é isso que me deixa com o coração cheio A tua mãe estaria orgulhosa da pessoa que tu és E das pessoas que te rodeiam É por isso que vou tão tranquilo para Lyogla Porque eles vão proteger-te sempre, princesa Porque vocês são família A Aelita, está tudo bem? O que é que se passa? Nada, eu estou bem Estava com a cabeça de outro sítio A pensar em tudo o que aconteceu até este momento Mas já passou Eu prometo, estou bem agora Se foi por causa do que eu disse à minha irmã Estava só a brincar com ela E Roki, não, não é por isso Não te preocupes Mas és um amor por te preocupares Estás apaixonado pela minha melhor amiga? Claro que não Como é que podes dizer uma coisa dessas? Tu sabes que eu te gosto de a mil e só a VF Apresenta-te, William Paco, o rei do disco O rei do disco é o nosso professor de educação física Como é que vocês descobriram isto? Uma longa história Mas o Otto estava para sair da turma deles E encontrou isso e tentou fazer chantagem com o Jim E entretanto, toda a gente acabou por te descobrir Eles chegam a dar um concerto em cádico Acho que no primeiro dia que me tentaste tirar o ar digital Desculpa, William Eu não te queria relembrar desses momentos Desculpa, eu juro que não foi de propósito Não tem mal, Elita Não tens de pedir desculpa A culpa foi minha Faz parte da minha história Eu é que fui burro e apanhado pela Zana Vocês podem falar sobre isso Não, não temos de falar sobre isso Chega de pensar nessas coisas O tempo está ótimo Por isso, deixem os vossos problemas para amanhã E vamos divertir-nos hoje E eu sei como Marshmallows Uma fogueira E a luz da lua Vamos acampar Mas nós não trouxemos nada Ainda bem então Porque eu e os meus pais já compramos tudo Não era preciso Do que é que estão à espera? Arrumei as coisas Consegui Muito bem, pessoal A fogueira já está acesa Boa, então já podemos começar Ei, tu não vais para muito longe, Rocky Alguém controla a salvagem do meu irmão? Ei, Rocky, olha o que eu tenho aqui Batatas fritas com extra sal O que é que achas? Queres? Sim, por favor Eu gostava de ter algo, mas Uau Não têm jeito de a crianças Mais 15 minutos e estamos oficialmente No primeiro dia de aulas, pessoal Ainda bem, sinceramente, já tenho saudades de Jeremy Porquê que não foste passar férias com ele? Eu podia ter cuidado das chaves ativadas Eu tenho andado triste e não queria que ele me visse assim Além disso, o Jeremy abdica sempre para ficar aqui Ele nunca foi de férias de verão, é a primeira vez E se tu não lhe dissesses nada, ele voltava a ficar Porque ele gosta mesmo de ti Eu sei que sim William, sobre o que o Roki disse mais cedo Do diário? Não te preocupes, somos só amigos Eu sei que no momento que fui apanhado pela sequifaz Eu perdi qualquer chance Tu e o Oric gostam do outro e eu meti-me no caminho Não é como se tu me tivesse avisado Tu bem disseste que o amor te deixava tolo Estás a dizer que o amor te deixa tolo? Completamente insano Sei que vocês já me tratam como um de vocês Mas a verdade é que eu por vezes não me sinto assim Houve tanto que eu perdi Vocês ficaram quase dois anos, só vocês os cinco Eu cheguei e fiquei logo possuído Perdi tanta coisa Bem, ainda vamos a tempo de mudar isso Porquê não te fazemos um resumo? Do que perdeste? Por onde é que nós começamos? Jimbo? Ele queria que o chamassem de Jimbo Yep Foi uma revida volta enorme Quando o vimos na fábrica pela primeira vez Eu ainda estou a processar o facto De achar-se que não eras humana Como é que não percebeste logo? Eres uma pessoa de verdade? Eu não tinha nenhuma memória de quem eu era Nem tinha sono nem fome Ou sentia vontade de ir fazer Então acho que era fácil acreditar Que era um programa descoberto pelo Jeremy Isso prova que o Google Friends Hopper disse Há uns tempos atrás, é verdade? Vocês são como famílias São sempre aqui uns para os outros Até mesmo para mim Eu ainda me lembro De quando me tentaste salvar E eu me das garras da Zana William, não! Tu és um raro de leogo Ou tu me menteste Quando me disseste aquilo Foi como se O meu subconsciente tivesse voltado Como se por momentos No meio de toda aquela escuridão Eu conseguisse Finalmente achar uma saída Naquele momento Todas as memórias Voltaram Eu lembrei-me de quem eu era E eu tentei voltar Eu tentei Mas Eu rapidamente percebi Que não foram as suas palavras Que me conversarão de volta Foi a Zana Porque a Zana esteve sempre no controle Para te enganar bem Tinha que ser convencente Então ela acordou Para nos dar uma falsa sensação De esperança aos dois Apenas para a destruir No segundo seguinte Eu vou ver Fiquem aqui Era só o que nos faltava Uma torre ativada Ainda bem que ficamos perto dos gotes Então A Zana está a usar a torre Para fornecer energia Do super computador A várias outras réplicas Espalhadas pelo mundo Para fazer um ataque De grande escala Uau William Olha só quem decidiu aparecer Quanto de energia Desta vez não A Yumi Sente querer apressar Mas a Elita está-se perseguida Pela esquiva zoa Das derrotadas trântulas Agora Era melhor se ela não me resplamava A posta da torre Não achas que consegues vir aqui ajudar-me? É muito arriscado Se quiseres posso ajudar a maninha Tenho muito jeito para PCs E então é este o teu segredo Tantas vezes a tentar descobrir E agora tudo faz sentido Começa a arrepender-me De não o ter deixado na floresta Não te esqueças De fazer o coração passado E lembra-te? A Elita Estás-te a afastar cada vez mais da torre Deixe-me voltar para trás Mas estou a tentar Mas ela não me deixa em paz A Elita? Yumi A Elita foi apanhada pela esquiva zoa Tens que ir ajudar agora Consegues enviar-me um overwing Para ir mais rápido? Sim, sim A caminho Fantástico Era só o que faltava Yumi A Zana está a enviar Vespas Atrás de ti Tens ter cuidado Já era desconfiar A Zana adora empatar as pessoas Enquanto você tenta roubar a memória É melhor despachar A Elita não tem muito mais memória Yumi E tu já sabes o que a Zana está a tramar? É o que eu vou descobrir agora Ela está a criar tsunamis pelo mundo Tens a certeza? Sim Ela vai lançar vários tsunamis pelo mundo E o maior vai ser em Portugal Vai ser tão grande Que deve conseguir afetar a França A Elita tem-nos a ativar a torre agora E o Yumi? É agora ou nunca? Bom trabalho Mas a Zana está a enviar Vespas na vossa direção A Elita precisa de chegar à torre imediatamente Rápido Yumi Se ela não desativar a torre em 3 minutos Vai ser tarde demais Eu tenho de empatar as Vespas Para ela ir na minha overwing O mar já está a recuar Estou para voar Estou para voar Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.